Galera, é o seguinte, agora eu vou pedir pra vocês, rapidinho, quem quiser dar like dá, se não quiser dar like também não dá, mas a gente gosta de like, mas pra vocês pegarem um papel e uma caneta, que eu vou pedir pra eles fazerem um custo de vida, pra você ter uma noção, essa é a parte mais valiosa do vídeo, uma das né, pra você entender valores, pra você entender quanto que você precisa pra alugar um apartamento, e lembrando, não é porque eles conseguiram por X, Y, Z, que você vai conseguir, é pra você ter uma noção, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos quando você chegar aqui, mas pra você entender onde vai o teu dinheiro, tá, então curte o vídeo, se você puder compartilha, e pega um papel e uma caneta, ou se você não quiser pegar um papel e caneta, tudo bem, depois você volta e assiste de novo, vamos lá, vamos fazer, antes da gente começar a falar mais, vamos fazer o custo de vida, pra quando vocês foram buscar um apartamento, como que foi, quais foram os gastos? Na verdade, os nossos cálculos eram de 1.500 dólares, né, na nossa cabeça, no Brasil, a gente calculava isso com mais dois, né, então a gente calculava 4.500, né, e mais dois, mais um depósito, então a gente calculava que seria 4.500, e aí a gente calculou a luz, né, mais ou menos, uns 150 dólares, 3.500 dólares, o carro a gente calculou 2.000, né, de entrada, mas a gente deu mais, né, acabou dando mais, acabou dando mais, as compras, a gente fez um cálculo de 300 dólares, tudo no Brasil esses cálculos, tudo pesquisando, então, esses vídeos como esse é bem importante pra isso, né. 300 dólares a gente calculou a comida pra primeira semana, pra gente passar, e também as coisas que podia comprar, como as utilidades, né, utensílios, né, então, garfo, essas coisas assim, a gente colocou tudo dentro desse bolo de 300 dólares, e eu acho que é só, né. Acho que é, a gente tinha anotado. É, a gente tinha tudo anotadinho, mas agora não... E fugiu um pouquinho alguma coisa? É bem o que vocês falaram, não, né. Não, eu perguntei o que vocês tinham, mas me fala a realidade, o que eu queria saber. Ah, de hoje, quanto que... É, quanto que vocês, quanto que foi, isso. Então, vamos lá, o nosso aluguel hoje tá 1.600. Então, peraí, 1.600 aluguel. Pra você alugar, vocês tiverem que fazer a aplicação. Fizemos 200 dólares. Pagaram quanto? 200 dólares. 50 por pessoa. 50 dólares por pessoa. Tá. E aí, depois, demorou quantos dias pra aprovar? Foi muito rápido. Foi Deus. Nosso... Tudo Deus trabalhou. Porque a gente veio olhar no dia, e eu olhei e senti. Falei, é aqui, eu quero esse apartamento. E falei, deu, Jonathan, você tem certeza? Porque pra aplicar, né, você vai gastar, né? Então, a gente não podia queimar a ficha, né? Aí, falei, é. Aí, a gente olhou, né? Ela ligou, só que a gente não aplicou. Ela ligou, a gente só deixou nossos dados. E ela falou, ah, então, vocês foram aprovados. Daí que a gente aplicou. Daí que a gente aplicou. Nossa, então segura um pouquinho. Olha, Larissa falou uma coisa. Eu me arrepio. É que eu não tenho pelo que eu rapo agora, que maromba, rapa, mas rapa. Mas, ó, dá pra ver. Obrigado. Dá pra ver. Dá pra ver que eu arrepiei. Sabe por que eu arrepiei? Porque ela falou assim, ó. Hora que eu vi, eu falei aqui. Então, quando vocês me perguntam no Brasil, falam, eu devo alugar antes? O que você acha? Eu falo, não aluga antes. Porque é muito... Primeiro lugar, na foto tudo é maravilhoso. Mas é muito importante você entrar no lugar... E sentir. Sentir o cheiro, sentir e falar, não, esse é. Porque, às vezes, é maravilhoso, mas você fala... Ah, cara, tem tudo que eu gostaria de ter, mas alguma coisa não... E a gente vai ver outros, né? A gente vai ver outros. Aí você vai ver outro. Não tem nada de errado. Mas quando você faz no Brasil, aí você já se compromete com uma coisa... Que não tem certeza. E não tem garantia, muitas das vezes, né? Isso que a gente via muito, assim, corre o risco de golpe. Então, a gente tinha muito... Ó, com certeza. Eu não aconselho nunca as pessoas fazendo no Brasil. Mas vamos lá. Aí falou, vocês aplicaram e já mudaram no outro dia? No outro dia. A Larissa é ansiosa, né? Não, imagina. A mulher que já estava com coberta, travesseiro. Dentro do porta-mar. Aham. Só faltou o colchão. Só faltou o colchão. Caramba. Então, ó, pessoal, geralmente demora entre três a dez dias. Depende. Às vezes tem apartamento que vai sair só o mês que vem. Eles até falaram, assim, em alguns, que a gente foi, a previsão de liberar é tantos dias. Dez dias depois. Seis dias depois. Foi muito rápido mesmo. Aí, na hora que ela ligou, falou, olha, está tudo aprovado. Só falta você e sua esposa assinar e tal. E está tudo certo. E era quantos depósitos? Foi um aluguel, um e-mail. Foi um aluguel, um e-mail. Um e-mail. Então, isso daí já é outra bênção. Porque geralmente são dois depósitos mais um aluguel. E bem preparado, igual a Larissa falou, para dois aluguéis e mais um depósito sem trânsito. E foi só um e um e meio. Perfeito. Aí, para ligar a luz, quanto vocês pagaram para ligar a força? 360 dólares. Que depois, não sei se vocês sabem, depois de um ano, eles abatem isso. E a conta você recebe de volta. Ah, você está incluído. Isso. Tem que pagar lixo, um monte de coisa, ou já está tudo incluído nesse 1.600? Na verdade, é 1.583 e 16 dólares de... Nessas coisas da besteira. Para você usar piscina, academia, um monte de outras opcionais que tem aqui, que é bem vantajoso. É. É bem legal. Tá. E aí, tudo bem. Então, vamos lá. Então, 1.600 de aluguel. Aí você... Quanto vocês pagaram no carro de vocês? Que carro que foi? Só para as pessoas terem noção. Não, tranquilo. A gente comprou um Cruze. Foi 3 mil de entrada, né? Total que... Na verdade, 2 mil de entrada e mil foi de... Documentação. De documento, né? Eles foram bem claros com a gente com isso. E daí, no total foi o quê? 9 mil o carro? A gente deu... E hoje a gente paga 60 e poucos dólares por... 70 dólares. É, quase 70 por semana. Muito baixo. E o seguro, né? Que aí a gente paga 260 de cilindro. Isso que eu ia perguntar. Então, vamos lá, pessoal. Para vocês entenderem. Nota aí. É que para a gente que mora aqui, ele está falando que eu estou entendendo. Porque você está no Brasil, você deve estar meio perdido. 1.600 aluguel. Quanto que vem a tua luz hoje? Vem 200, 180... Vamos colocar 200. 1.600 aluguel, 200 de luz. Quatro telefones celular. Vai pelo menos quanto, Lê? 190 por mês. Vamos colocar 200 por mês de celular. Vai, 200 luz, 200 celular. 1.600 de aluguel. Seguro do carro, quanto que é? 250. 250 seguro do carro. Prestação do carro por mês, só para dar uma arredondada. É. 267. É. Vamos lá. 260 de carro para arredondar. Gasolina por mês. Gasolina, nem contabilizo muito, porque... É pouquinho, né? Vamos colocar 200. Você gasta mais que um tanque por semana ou não? Não, porque a gente... Como a gente trabalha com pessoas que vêm buscar, então a gente usa só no final de semana. Vamos colocar 100 dólares. 100 dólares. Só para colocar. 100 dólares de gasolina. Agora, comida. Comida é cara, eu acho. Comida é caro. E gasta, hein? Meu Deus do céu. Cara, todo mundo que eu falo, e a minha despesa maior também, é comida. Comida é um saco. Comida. Não, a gente... Já era no Brasil e continua sendo aqui. E a Larissa ama o Walmart, meu Deus do céu. Não, Larissa, não é só você, não. Eu falo que eu, em 25 anos de América, com certeza eu sou dono de algum Walmart. Ah, gente, eu já entrei com alguma ação. Só pode, porque não tem. Nossa, e até hoje eu gosto do Walmart. Eu amo o Walmart. Amo. Um dia sim, o outro também. Eu procuro coisa. A única coisa ruim é que é impossível uma pessoa entrar no Walmart e sair de mão vazia. Não. Ou você vai para a lista para comprar uma coisa, é impossível você vir só com essa uma coisa. Ou você esquece o que você foi, comprar e compra outra. Você chega em casa faltando ainda o que você tinha que ir buscando. Aí tem que voltar no outro dia. Mas agora eu vou falar, na minha casa, como nós somos bem inteligentes com o dinheiro hoje, que nós não éramos antes, o Walmart tem um aplicativo, que você faz a compra inteirinha, estaciona o carro, eles levam a roupa para o seu carro e você não pode dar tip, você não pode dar gorjeta. Então, é bom, porque o que você colocou no... Não vai ter emoção, não vai ter o pensar, não vai ter, ah, tô com fome, vou aproveitar e vou pegar isso daqui. É bem isso. E o tempo, né, Paulo? E o tempo, isso aí é o primordial. Porque aqui o tempo é precioso, né? E de compra, vamos falar em modo geral, compra incluído, higiene e tudo, mercado, vai. 1.500 por mês, né? Ai, eu acho que sim, uns 1.500 por mês. Caraca, vocês comem pra caramba também, né? Que comem higiene também. Tudo, tudo. Tudo. Anota aí, galera. 1.500 de mercado. Claro que quando você chega, você dá uma enxugada. Mas vai lá, óbvio, óbvio. É depois que você vai se relaxando um pouquinho. Melhorando a condição e vai relaxando de você comprar coisa que às vezes é super. É, mas assim... Ah, mas não é boa, cara, ó. Ah, é? Não tem... Eu cheguei numa conclusão. Trabalha tanto, né? Não, velho. Tô com 46. É, a gente tem que trabalhar pra... Claro que a gente tem que ser... Tem que fazer o pé de meia. Tem que pensar no dia de chuva. Né? Tem que pensar no... Tem que estar sempre preparado. Mas também tem que viver. Claro, tomar cuidado, comer muita besteira por causa da saúde. Ainda mais quem não tem seguro saúde, essas coisas. É bem importante tomar... Ah, tem seguro saúde também. Porque a gente não contabilizou no custo. É, esqueci. Me fala quantos dólares por lá. É que a gente, na verdade, a gente tem... O Eduardo, ele tem diabetes, né? Tipo 1. Então, assim, pra nós, impossível pensar... Desde o Brasil, a gente já saiu com essa... É, porque lá ele sempre teve. Então, aqui, a gente chegou... A primeira coisa, assim, foi atrás de um médico, porque não tinha como pensar em ficar sem. Ele precisa tomar insulina, essas coisas? Sim, toma. Toma insulina. Então, vamos lá. Então, quanto que é de seguro saúde? Você falou 100 e... 160. Não é caro. Qual a outra despesa que eu falei, mais ou menos, que a galera não... Que eu não esqueci? Deixa eu... Falei mercado, gasolina... Você falou todas, carros, seguro... Aí tem os extra, né? Que às vezes a gente para no posto de gasolina... Pega... Ó, ó, ó... Eu gosto de Walmart, mas esse aqui adora o posto. Bem coisa boa, né? É incrível que o posto de gasolina é melhor que... Shopping. É um shopping, é? Nos de gasolina tem tudo. Mas...